Música Olá, bom dia, agora são 10 horas e o boletim em tempo desta quinta-feira começa agora. Um homem foi morto a golpes de facas e decapitado. O crime foi no Novo Aleixo, zona norte da cidade. Quatro suspeitos foram presos. Quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. O homem ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal, mas de acordo com a Polícia Militar, ele era conhecido na área do loteamento Águas Claras apenas como neto. O crime foi na madrugada desta quinta-feira. A vítima foi esfaqueada e decapitada dentro de uma residência. Os policiais da 27ª SICOM informaram que receberam uma denúncia anônima de um morador da área, informando que o homem tinha sido morto dentro de uma casa. Os policiais chegaram na residência e flagraram quatro suspeitos no momento em que eles tentavam esquartejar o corpo da vítima. Os quatro homens presos foram identificados como Daniel Alfaia das Neves, Tiago de Lima Mendes, Lucas Quintiliano de Souza e Jônatas da Silva Muniz. Todos foram levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul aqui da capital, para prestar esclarecimento sobre o crime. Mas a polícia suspeita que a vítima tenha sido morta por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Mais informações a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A polícia prendeu um trio acusado de roubo a ônibus do Distrito Industrial. E em Iamundá, um foragido de justiça foi recapturado. Vamos ao nosso resumo de notícias. O foragido de justiça Álvaro Terço Ralfa foi apresentado pela Polícia Civil de Iamundá, no interior do estado. Álvaro tinha saído de Manaus com destino a Parintins, mas devido a uma denúncia anônima, acabou preso durante uma ação da polícia no porto de Iamundá. O foragido responde pelos crimes de tráfico de drogas e roubos a caixas eletrônicos em Manaus, no ano de 2014. Ele teria comandado a ação cinematográfica, que resultou no roubo de R$ 650 mil do Banco Itaú da Compensa, na zona oeste da capital. Álvaro foi levado à delegacia de Iamundá, onde aguarda a transferência para Manaus. Na capital, a delegacia especializada em crimes do meio ambiente, DEMA, desencadeou a Operação Beethoven contra maus-tratos a animais domésticos. Segundo a Polícia Civil, seis locais eram alvos da operação e em quatro foram constatados maus-tratos a cães. Os responsáveis pelos animais assinaram termos circunstanciados de ocorrência e devem responder pelo crime em liberdade. Marcos da Silva, Gelton Freitas e Milton Leal foram apresentados pela polícia nesta quarta-feira. Os três já têm passagem pela polícia e são acusados de praticar roubos a ônibus das linhas especiais do Distrito Industrial. E também casas. Eles foram levados ao 30º Distrito Integrado de Polícia e devem ser autuados pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Na tarde de ontem, um homem foi morto a tiros na zona sul da capital. O crime pode ter sido um acerto de contas na disputa do tráfico de drogas na região. Pois é, o crime aconteceu aqui na rua Senador Leitão da Cunha, no São Francisco, zona sul de Manaus. De acordo com informações repassadas por moradores da área, Ricardo André, de 25 anos, saiu de casa e foi abordado por quatro pessoas em um veículo modelo Gol de cor branca. Dois suspeitos desceram do carro e dispararam contra a vítima. Ele correu e entrou neste beco para tentar se esconder, mas foi perseguido. O jovem foi atingido por dois disparos no peito, um na perna e dois nas costas. Ele foi socorrido por moradores e levado para o pronto-socorro 28 de agosto, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal. A polícia suspeita que o crime esteja relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E o corpo de um homem que estava desaparecido desde ontem, depois de um assalto, foi encontrado no Rio Negro, próximo à feira da Panaí. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Eu sou o repórter Juscelio Paiva. Nós estamos aqui na base do Pelotão Fluvial, no centro de Manaus, porque o corpo de bombeiros removeu para cá o corpo do idoso, Saturnino Pires Gomes, de 66 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira. O idoso, que foi jogado no Rio Negro por um assaltante. O assaltante foi preso. Foi identificado como o Célio Farias de Souza. Ele está preso no primeiro DIP, mas a polícia correu risco de soltá-lo. E a família agora encontrou o corpo e pede justiça. Nós estamos acompanhando esse caso, as informações daqui a pouco, na programação do Agora, e a cobertura completa no Jornal em Tempo, a partir das 6h20 da noite. Até lá. Começou a funcionar nessa quarta-feira, aqui em Manaus, o Uber. Um aplicativo de transporte particular de passageiros. Manaus é a segunda capital da região norte a receber o serviço. A notícia correu rápido e já tem gente querendo usar. Pode ser mais barato, não? Vai dar para usar, né? Com certeza. Vale a pena sim. É uma boa oportunidade para a gente, assim, que utiliza o transporte público, entendeu? Pois é, a partir de hoje o aplicativo Uber está disponível em Manaus. Para usar, o passageiro só precisa baixá-lo no celular e fazer um cadastro. As corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber já preocupa os taxistas. Todo mundo quer saber em que vai afetar a gente. A princípio vai afetar sim, mas eu acredito que a gente não vai se criar aqui não. O sindicato dos taxistas chegou a pedir apoio dos vereadores para evitar que o Uber funcionasse na capital. A empresa ainda não divulgou a quantidade de carros que vão rodar aqui. Mas informou que vai ser cobrado R$ 1,50, mais R$ 1,15 por quilômetro rodado, acrescidos de R$ 0,15 por minuto de viagem. É bom porque diferencia no preço da passagem de táxi, né? Às vezes a gente paga mais caro e vindo isso para cá fica mais... fica uma coisa melhor. O pagamento é feito no débito ou no cartão de crédito. E o passageiro, assim que solicita a corrida, já fica sabendo quanto vai pagar. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas no mundo inteiro. Ela está no Brasil desde 2010. Cerca de 20 mil veículos devem deixar a capital no início do feriado prolongado. A repórter Priscila Mello tem as informações. É isso mesmo. E por causa do feriado da Semana Santa, a rodoviária de Manaus já começou a ficar movimentada. Isso porque as pessoas querem ir passear para os outros municípios, visitar os familiares e, é claro, aproveitar o feriado para descansar. E alguns dos destinos mais procurados são Manacapuru, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. Quem vai nos dar mais informações de como vai ser o movimento aqui até domingo é o chefe de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, o Eric Edelman. Bom dia, Eric. Explica para mim como é que vão ser as fiscalizações aqui até domingo. As fiscalizações serão intensificadas, né? Tendo a gente do primeiro horário até o último, a fim que seja assegurado a todos aqueles que tenham interesse em utilizar o serviço de transporte intermunicipal, a qualidade e a segurança do serviço. Agora, por causa do feriado, vão ser precisos ônibus extras? É. Dependendo da procura, todas as empresas estão autorizadas em colocarem horários extras para atender a demanda que se apresentarem. Agora, quem vier comprar passagem, vocês têm algumas recomendações? É preciso alguma documentação necessária? É essencial que chegue com antecedência e com os devidos documentos oficiais com foto ou cópia autenticada. Agora, assim, quantas pessoas são esperadas aqui até domingo? A projeção que fazemos é de 20 mil passageiros se dirigindo às cidades e municípios vizinhos. Tá bom, obrigada, Eric, pelas suas informações. Olha, os preços das passagens aqui variam de 10 a 60 reais. É claro que depende muito do destino que os passageiros procuram. O movimento aqui já é grande, como nós vimos, mas amanhã são esperadas mais pessoas aqui na rodoviária de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Dois paratletas amazonenses se preparam para representar o Estado em competições nacionais. Eles são deficientes visuais e treinam pesado para conquistar sonhos no esporte. Denis Val só tem 10% da visão, mas isso não o impede de fazer o que ele mais gosta, praticar o atletismo. Ele e mais três paratletas estão em preparação para representar o Amazonas em São Paulo em junho deste ano. O comitê Paralímpico agora colocou mais dificuldade nos índices nacionais, que no caso o remesso do peso hoje é 11,16 metros, o disco é 28 metros. Diferente de Dernival, Fernanda perdeu 100% da visão quando ainda era criança. Mais determinação é o que não falta para esta paratleta que não vê a cegueira como dificuldade. Todos os dias ela treina pesado para assegurar novas conquistas no esporte. Dureza, mas a gente está aí treinando firme. E apesar da deficiência visual limitar eles de muitas coisas no dia a dia, os atletas sabem da responsabilidade que tem com o esporte, por isso treinam todos os dias. E o principal objetivo deles é conquistar grandes competições pelo Brasil. Participar de uma parolinha fina. Esse é o teu maior sonho? É. E quem tem ajudado esses esportistas a realizar sonhos é a técnica de micília. Essa é a primeira experiência dela com paratletas. Para mim está sendo muito significante, né? Peguei algumas dicas também de pessoas também, como a Margarete Bahia também, que já trabalha com lançamento, né? Peguei essa dica com ela também e estou trazendo para cá com eles. Para mim está sendo muito legal. É, e para conquistar esses sonhos, os olhos continuam assim, focados e cheios de esperança. E podem apostar. Ainda vamos ouvir falar muito de Dernival e Fernanda, os paratletas amazonenses que querem conquistar o mundo. Já conquistaram muito, né? Pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, Iranduba bateu o Corinthians e assume a liderança da competição. Sabe aquela vitória, suada mesmo? Está aí o motivo de tanta euforia. Vamos lá entender por que a Rubi, goleira do Iranduba, foi tão festejada. Noite de lua cheia, a torcida estava animada, mas o Corinthians queria estragar essa festa. Assustou neste cruzamento. Neste lance, Rubi salvou. Lembra dela, né? Mas depois o Corinthians veio para cima de novo, meteu a bola na trave. Quase gol olímpico. A torcida da Gaviões da Fiel estava lá. Eles só não contavam que do outro lado tinha um hook de tirar o chapéu. Sabe por quê? Olha aí. Depois de troca de passe dentro da área, Mayara mandou para as redes. 1 a 0, o Iranduba quase marcou de novo. Veio o intervalo. Na volta, Glaucia, neste chutaço, ia ampliando. A partir daí, o Corinthians pressionou. Mas não deu. O Iranduba não só ganhou da grande equipe do Corinthians, como também desbancou atletas de seleção brasileira, como Fabi e Gabi Lunes. E a Fabi deu um trabalho, viu? Ajudou na marcação e apoiou bem o ataque. E quando todos achavam que a vitória estava perto do Iranduba, pênalti para o Corinthians. A arena ficou em silêncio. O gelo só foi quebrado quando Gabi Lunes partiu para a bola e... Rubi, meu amigo, ela. Você lembra, né? Pelo início do campeonato, ninguém conhecia o nosso time. Mas a gente tem conquistado o nosso espaço, a gente tem mostrado que o nosso time é bom. Independente se é da Amazônia, se é do Norte, o nosso time é bom. E a gente veio para brigar. Eu só tenho que agradecer a Deus, cara. Para Gabi, só restou lamentar. É, infelizmente teve... Ocorreu um pênalti, mas... A goleira foi muito bem, mas você levanta a cabeça e volta para o próximo jogo e que sai com a vitória. A gente vai continuar trabalhando. Sabemos que não tem nada perdido, ainda tem um jogo de volta e a gente pode conquistar essa liderança aí. Já as meninas do Iranduba estavam felizes pela vitória. Duas grandes equipes e como eu falei ontem, esse jogo seria resolvido em detalhes. Quem errasse menos, sairia com a vitória. A gente foi feliz que a Rubi acabou salvando a gente e saímos com os três pontos. Eu vinha treinando, me esforçando junto com a equipe e graças a Deus fui abençoada por ele. E estou muito feliz pelo gol e por ter decidido a partida. Aqui quem manda são elas. É, são as mulheres que mandam mesmo. O Boletim de Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já. Obrigado.